Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou Marvin Viana e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São Domingos de Gusmão, o fundador da Ordem dos Dominicanos e que nos mostra que a inteligência não se compra. Mas para a gente poder entender melhor a vida desse santo, vamos fazer a nossa oração inicial em nome do Pai, o Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves, adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingos nasceu em 1170 na pequena vila de Caloruega, na velha castela, atual Espanha. Pertencia a uma ilustre e nobre família, muito católica e rica. Domingos dedicou-se aos estudos, tornando-se uma pessoa culta, mas nunca deixou a caridade de lado. Aos 24 anos de idade, sentindo no coração o chamado, recebeu a ordenação sacerdotal. Foi enviado para a diocese de Osma, onde se distinguiu pela competência e inteligência. Foi convidado para auxiliar o rei Afonso VII nos trabalhos diplomáticos do seu governo e também para representar a Santa Sé em alguma das suas missões difíceis. Em 1207, Domingos fundou o primeiro mosteiro da Ordem Segunda das Monjas, destinado às jovens mulheres. Os biógrafos narram que foi na igreja desse convento que Nossa Senhora apareceu a Domingos e lhe disse para difundir a devoção do Rosário, como princípio da conversão dos hereges e para a salvação dos fiéis. Por isso, os dominicanos são tidos como os guardiões do Rosário, cujo culto difundem no mundo cristão através dos tempos. A Santidade de Domingos ganhava cada vez mais fama, atraindo as pessoas que desejavam seguir o seu modelo de apostolado. Foi assim que surgiu o pequeno grupo chamado Irmãos Pregadores, do qual fazia parte o seu irmão de sangue, o bem-aventurado Manes. Em 1215, a partir dessa Irmandade, Domingos decidiu fundar uma ordem, oferecendo uma nova proposta de evangelização cristã e vida apostólica. A aprovação definitiva foi concedida por Honório III, dando-lhe o nome de Ordem dos Frades Pregadores, ou dominicanos. Passaram a ser conhecidos como homens sábios, pobres e austeros, tendo como características essenciais a ciência, a piedade e a pregação. Em 1217, para atrair a juventude acadêmica para o clero, o fundador determinou que as casas da ordem fossem criadas nas principais cidades universitárias da Europa, que na época eram Bolonha e Paris. Domingos fixou-se na cidade de Bolonha, em Itália, onde se dedicou ao desenvolvimento da sua obra. No dia 8 de agosto, em 1221, com apenas 51 anos de idade, faleceu. Foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Em 1234, São Domingos de Gusmão foi sepultado na Catedral de Bolonha. Contemplata Alice Tradere. Transmitir aos outros as verdades contempladas. Eis o lema que animava São Domingos de Gusmão e que ainda hoje continua a motivar os irmãos dominicanos, que, havendo deixado tudo por amor a Jesus Cristo, tem por vocação comunicar às demais almas tudo quanto recebem da sua amizade com Deus. Então, peçamos hoje a este santo pregador a graça de, persistindo na vida de oração, na vida sacramental, podermos levar as luzes do Evangelho a todas as pessoas que Deus pôs em nossas vidas. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreve no nosso canal se você não é inscrito, nos segue nas redes sociais e, pela intercessão de São Domingos de Gusmão, não se esqueça, hein? Persevera!